Olá, meus queridos apóstolos e senhores. No livro de Levítico, no capítulo 13, Deus instituiu leis. E essas leis eram para o seu povo. Que a gente queira ou não, quando a gente está diante de Deus, nós temos que obedecer as regras de Deus. E hoje também não é diferente na época da graça. E naquela época do Antigo Testamento, olha como Deus tratava o seu povo. Olha a lei. Quem ficar leproso, é a lei da lepra. Quem ficar leproso, isso é o livro de Levítico, capítulo 13, versículo 45 ao 52. E dois, quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas da lepra, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará, impuro, impuro. Quer dizer, a pessoa usava aquela roupa, e essas roupas, se vocês estudarem o livro todo de Levítico, vocês vão ver que ali, o autor diz que tinha que colocar uns sinos, que quando esse leproso se aproximava das pessoas, e esse sino balançava, emitia sons, e as pessoas sabiam que era o leproso que estava chegando. E está escrito assim, continuando o capítulo, o versículo 46, Enquanto estiver a doença, estará impuro, viverá separado, fora do acampamento. Então, essa era a lei para o leproso. Ele estava com lepra, e não poderia se misturar com os sãos? Por quê? Porque poderia passar a lepra para outras pessoas. Preste atenção, poderia passar a lepra para outras pessoas, por isso que existia uma exclusão do povo de Deus. Impuro, impuro. Sabemos que a lepra é uma representação hoje com o pecado. O pecado, meus amados. Vamos continuar agora, a ver agora, a partir do versículo 48, não, 47, que fala sobre o mofo. Quando aparecer mancha de mofo em alguma roupa, seja roupa de lã, seja de linho, ou em qualquer peça tecida, ou entrelaçada de linho, ou de lã, ou em algum pedaço, ou objeto de couro, se a mancha na roupa, ou no pedaço de couro, ou na peça tecida, ou entrelaçada, ou em qualquer objeto de couro, for esverdeada, ou avermelhada, é mancha de mofo, que deverá ser mostrada ao sacerdote. Então, ele levava a mancha lá, para que o sacerdote examinasse. O sacerdote examinará a mancha, e isolará o objeto afetado por sete dias. Olha, outro isolamento, por causa da mancha. O sacerdote isolará por sete dias. O mesmo acontecia com a lepra. No sétimo dia, examinará a mancha. E se ela estiver se espalhada pela roupa, ou pela peça tecida ou entrelaçada, ou pelo pedaço de couro, qualquer que seja o seu uso, é mofo, corrosivo, o objeto está impuro. Quer dizer, todo ele está impuro. Ele, olha o que o sacerdote fará, ele queimará a roupa, ou a peça tecida, ou entrelaçada, ou qualquer objeto de couro que tiver a mancha, pois é mofo, corrosivo, o objeto será queimado. Meus amados, isso é a lei levítica, é do Antigo Testamento. Já nos mostra, é uma demonstração, o que a gente tem que fazer com o pecado. Ele se alastra. É o ensinamento de Deus. Por isso que eu falo para vocês, que Deus não muda. Aí muita gente fala, mas antigamente o homem podia ter várias mulheres. Meus amados, existe a dispensação. Mas Deus não muda. E vocês podem ver aqui, que tanto a lepra, quanto o mofo, era para ser excluído do acampamento. Para que evitasse se alastrar para as outras pessoas. E o mofo, para que não se alastrasse para outros objetos. É que nem a laranja podre. Se você colocar lá uma laranja podre, no meio de várias laranjas boas, todas elas ficarão podres. E vamos agora aqui para o livro de 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 7 ao 13. Prestem bem atenção. Nós sabemos que, nesse capítulo 5, do livro de 1 Coríntios, fala daquele homem que se deitava com a mulher do pai dele, com a sua madrasta. Sabemos que a igreja de Coríntio era a igreja carnal. Era uma igreja que as pessoas estavam seguindo práticas humanas, esquecendo-as de Deus. Essa é a grande verdade. Então, a partir do versículo 7, diz assim, olhem bem, livre-se do fermento velho, para que seja uma massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o fermento velho, não com o mofo, não com a lepra, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, sem lepra, sem mofo, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Não devemos, nós, que somos cristãos, nos associar com pessoas imorais que praticam adultério, fornicação, pessoas que se dizem que a gente pode se casar com outra pessoa mesmo depois de um divórcio. Não devemos nos associar com essas pessoas, porque elas são leprosas, porque isso é mofo, isso é corrosivo, o mofo é corrosivo, é uma laranja podre. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem os avarentos, os ladrões ou os idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Mas agora, estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que dizendo-se irmão, crente, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com outras pessoas, vocês não devem nem comer. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, aquelas pessoas que se dizem cristãs, mas praticam as mesmas obras dos pagãos, são aquelas que estão no nosso meio, que estão com lepra. São aqueles que estão no nosso meio, que estão com mofo. E tudo isso é corrosivo, é contagioso, é a laranja podre no meio da gente. ele diz assim, e termina assim, pois, como haveria eu de julgados de fora da igreja? Porque os de fora da igreja, a gente não julga. Não devem vocês julgados que estão dentro, os de dentro a gente julga, os de dentro a gente adverte, os de dentro a gente exorta, os de dentro se não quiserem ser advertidos, continuarem nas práticas pecaminosas, a gente faz com o que a gente faz com as roupas que estão com mofo, como nós estudamos em Levítico, a gente queima para que o mofo não corroa todo o tecido, o couro, para que a lepra não se alastre nas pessoas que estão sãs. Elas têm que ser excluídas do nosso meio. Aí termina assim, Deus julgará os de fora, os de fora é Deus quem julga, mas os de dentro a gente tem que fazer o que? expulsa esse perverso do meio de vocês. Nós temos que expulsar os leprosos do nosso meio, nós temos que expulsar o mofo do nosso meio, a laranja podre do nosso meio. E para terminar, meus amados, a gente sabe que tem pessoas que estavam caminhando em Cristo, como no 1 Coríntios 5, a gente vê o que? o rapaz que se deitava com a mulher do pai dele e frequentava a igreja de Corinto. Dizia-se ser irmão, não estou aqui julgando se ele foi salvo ou não, isso é com Deus, mas as práticas deles diziam que ele estava no caminho da perdição, ele estava praticando as mais obras dos pagãos. Ele se dizia ser irmão em Cristo, mas as práticas deles eram abomináveis, ele era um leproso, ele era um que dava com mancha de mofo, era uma laranja podre. Então, nós sabemos que tem muitas pessoas que quando elas estão pregando a primeira aliança, falam que Deus odeia o divórcio, e quando essas pessoas caem por incredulidade, desistência, nós percebemos que essa pessoa passa a pregar a segunda aliança. E por que isso? Leiam Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao 6, prestem bem atenção. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus te disse? Não como nenhum do fruto da árvore do jardim? Isso fez a serpente a pergunta à mulher. Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não como do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão, ela respondeu à serpente. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Sabemos que Adão e Eva, eles conheciam somente o bem. Eles não tinham conhecimento do mal. Aí, terminando no versículo 6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, quer dizer, ela cobiçou o fruto, ela cobiçou, ela deu ouvidos ao pecado, à serpente, não a Deus que falou para não comer. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu-o e deu a seu marido que comeu também. Então, meus amados, vocês podem ver aqui, a mulher cobiçou, ela comeu do fruto, ela deu mais razão à serpente, às coisas do mundo, do que a Deus. É o que muitos da gente, vocês aí que estão escutando, vocês estão dando vazão, ouvidos a quem tem pregando a segunda aliança, a pastores e teólogos que já estão divorciados, casados com outros que estão falando que pode. Porque essas pessoas que estão pregando a segunda aliança, eles estão que nem a Eva, como ela fez com o Adão. Depois de comer, ela ofereceu o Adão. É isso que essas pessoas estão oferecendo a vocês. Não se divorciar não é pecado. Porque a palavra desses teólogos, desses pastores, dessas pessoas que pregam a segunda aliança, são agradáveis aos nossos ouvidos, aos nossos olhos. E vocês caem, seito Eva caiu com o fruto, diante da serpente. Porque ela deu ouvido o que a serpente diz, e não o que Deus diz. Assim estão vocês, se vocês desistirem, e derem ouvido a esses joios que estão no meio da gente, a esses leprosos que estão no meio da gente, a esse mofo que está corroendo vocês. Acorda, gente, acordam. Nada será fácil nesse mundo. Vocês não estão no deserto, o mundo é o deserto. Lembre-se que Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem um bom ânimo. Cadê o bom ânimo de vocês? Vocês estão dando ouvido à serpente. Tá bom, meus amados? Fiquem os irmãos na paz do Seu Jesus. Tereis aflições,